Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco e hoje a temática é educação e saúde como estratégia de promoção para a saúde bucal de gestantes. Então a gente começa a pensar que a gestação, período gestacional é um período de extrema importância na vida da mulher e de muitas mudanças, tanto no seu estado emocional, físico, mental e também em relação à sua saúde bucal. Então nesse contexto de muitas mudanças que acontecem na vida da mãe, eu queria que a Bibiana falasse um pouquinho a respeito das principais alterações fisiológicas que podem acontecer durante esse período. Então as principais alterações, eu acredito que as três principais é no sistema cardiorrespiratório, cardíaco e respiratório e também no sistema gastrointestinal. No sistema cardíaco então, a um aumento do volume sanguíneo, aumento na volemia do sangue, principalmente pelo aumento do volume plasmático e isso causa então o aumento do débito cardíaco, um aumento da pressão arterial, principalmente a sistólica, que pode acarretar no organismo e também no sistema cardiorrespiratório, mais respiratório mesmo. As mulheres reclamam, referem bastante sensação de cansaço, falta de ar, dispineia e isso devido ao aumento do fluxo de oxigênio que tem durante a gestação e também por causa da compressão do diafragma, por causa da altura uterina, sob o sistema respiratório. Então elas têm essa sensação de cansaço e dispineia. E no sistema gastrointestinal, nós temos as queixas de náuseas e vômitos que são bem frequentes no período gestacional e isso devido principalmente que as glândulas salivares elas aumentam a produção de saliva, pode ocasionar uma cialorréia. Então essa cialorréia pode desenvolver essas náuseas e vômitos, que são os principais queixas, principalmente no primeiro trimestre da gestação. Além disso, há um aumento também do suco gástrico em função de todos os hormônios e a compressão também do útero gravítico sobre o estômago. Então elas têm essa sensação, principalmente no primeiro trimestre, até o organismo se adaptar. Depois já não é tão comum, a gente tem que se preocupar um pouco mais, mas no início é comum. E essas alterações tanto de ordem circulatória, respiratória, alterações hormonais, elas acabam tendo um reflexo também na saúde bucal. Então existem manifestações bucais que são características da gestação. Não que a gestação cause doenças, mas ela pode agravar alguns estados de saúde bucal da gestante. Exatamente, Patrícia. Como a Bibiana falou, ocorrem várias alterações. E essas alterações hormonais associadas com a mudança do estilo de vida, as mudanças emocionais e a mais gene bucal, ela deixa a gestante mais suscetível a problemas bucais. Os problemas bucais que mais acometem as gestantes são a doença cárie e a doença periodontal, tornando fundamental a presença do cirurgião dentista nas equipes de saúde, né? Para orientar, informar a gestante como ela deve realizar a sua higiene, bem como também ajudar a respeito da dieta apropriada, né? E hoje em dia, isso está mais em alta relação da saúde bucal na gestante, pelo fato que a doença bucal na gestante pode trazer efeitos adversos, como o parto prematuro, que é o que mais tem sido falado atualmente. Isso, inclusive, tem estudos que demonstram isso, que a doença periodontal pode provocar um parto prematuro e isso afeta muito porque a higiene bucal, a gente acaba deixando um pouco de lado nessa fase, né? Que é tão importante para a mulher e tem uma série de outras preocupações. Então, por isso, é fundamental a preocupação com a higiene bucal. Além disso, tem muito dentista que acredita que a mulher gestante não pode ser tratada. E isso é um pouco de mito, digamos assim, já que a gestante deve ir para evitar certos problemas, né? Inclusive, acho que hoje é mais aconselhado e é mais instruído, inclusive voltado para a saúde coletiva. É, nessa parte do atendimento odontológico, é importante que a gestante seja acompanhada e que se algum procedimento tenha que ser feito, que seja no segundo trimestre da gestação, que já tem mais estabilidade, né? Que é entre o quarto e o sexto mês. Mas alguns procedimentos de urgência, como dor ou tratamento de alguma infecção, pode ser feito em qualquer período da gestação. E outra questão é não ser sessões longas, né, de atendimento e... Porque tem também a questão da postura, né, Bibiana? Aquela hipotensão postural no último trimestre fica mais difícil o atendimento, né? E o posicionamento da paciente pode dar falta de ar, tonturas, né? Então tem toda essa questão também, né? Até para dormir, né? Até para dormir, já fica desconfortável. E que os procedimentos sejam mais conservadores, né? E os profissionais da área de saúde, os profissionais da área da saúde devem aproveitar esse momento, porque na gravidez as mulheres ficam mais receptivas. Então é uma ótima oportunidade para desmitificar esse, né, o mito de que não pode ter atendimento odontológico, porque pelo contrário, a gente pode prevenir e tratar durante a gestação. Falando também, assim, aproveitando o que tu falou, Camila, que a mãe, a mulher fica mais receptiva, né? Aí a gente pensa na saúde geral e na saúde bucal como um todo, mas a saúde é um contexto, né? E aí nós pensando, então, na questão desse cuidado, que ele se desperta ainda mais durante a gestação. A gente tem a presença aqui da Luciana, que ela é mamãe da Antônia, né? De três meses e meio. E teve uma gestação saudável, voltada para o cuidado, né? Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito de como foi tua gestação nesses cuidados. A minha gestação, ela foi um pouco atípica até pensando em todas as questões que foram levantadas, principalmente do enjoo, da questão da falta de ar que a gente sente. Realmente o início da gestação, ele é um pouco tumultuado ali. Existem muitos mitos, muitas opiniões vão se formando, populares até, não científicas, vão se formando ao redor da gestação. Então, a questão de realmente que a gente sente que tem uma dificuldade maior na parte respiratória, a parte dos enjoos ali. Durante a minha gestação, eu praticamente não tive enjoo, mas eu sempre tive uma alimentação já equilibrada antes da gestação. Então, quando eu engravidei, eu só melhorei ainda mais as orientações que eu recebi para passar uma gestação mais tranquila. A ingesta dos alimentos também não mantém intervalos muito longos sem se alimentar, porque também é um dos principais problemas para causar as náuseas, os enjoos, aquele desconforto. Então, durante esse meu período gestacional, eu procurava me alimentar de três em três horas. Então, alimentos mais leves, não uma quantidade muito grande. Isso foi me possibilitando também manter uma qualidade de alimentar e também fácil de controlar para fazer a higiene, porque a higiene também foi bastante recomendada. Então, hoje em dia, como nós já temos um acesso melhor à informação, se nós aproveitarmos esse momento, que é um momento que estamos muito receptivas, para se cuidar, eu consegui aliar a parte alimentar com a parte de higiene, porque não tem aquela alimentação fora de hora. Então, no momento que eu me alimentava, já fazia a minha higiene e já estava pronta para as minhas atividades. Isso não me atrapalhou, né? E tu fostes, assim, um exemplo, digamos. A gente tem aqui algumas imagens mostrando toda a tua experiência e toda a tua preocupação com a saúde e o teu bem-estar físico, né? E tu sempre se voltou muito para a questão do cuidado com o teu corpo e não deixou de fazer as atividades que tu fazia. Teve alguns cuidados a mais, né? Sim. Orientações, sempre esteve, nunca esteve sozinha fazendo todos os exercícios, mas sempre foi, deu essa importância, né? Com certeza. Me mantive ativa. Eu já grávida, desde o início, eu vinha fazendo atividade física antes, só fiz alguns controles no primeiro trimestre, que é o que é o mais delicado, e depois me mantive sempre ativa. Todo o período. Fazendo caminhadas, corridas, musculação. Você até ganhou uma maratona, né? Sim. Gestante com 38 semanas. Participei, participei de caminhadas, participei de corridas. Claro, né? Com um aspecto sempre cauteloso, né? Uso de frequencímetro para não deixar elevar demais a frequência cardíaca. Então, sempre uma margem de segurança. Nunca se colocando em risco, que isso é uma coisa muito importante, né? Então, eu não me tornei uma atleta. Eu vim praticando, vinha praticando atividade física e me mantive ativa. Aham. Até o último dia. Até o último dia. A Antônia nasceu num sábado e na sexta-feira eu ainda estava fazendo musculação. Que maravilha. Que legal. Acho que a Cássia é aluna da odontologia acadêmica aqui do Sétimo Sérgio Franciscano. Quer fazer alguma pergunta? Sim. Luciana, em relação à sua orientação, em relação à sua saúde bucal, você recebeu alguma orientação do seu médico ou do seu dentista? Então, eu recebi. Inicialmente, eu já havia recebido do meu dentista, né? Que eu deveria me manter com os cuidados durante o período gestacional e a minha obstetra também recomendou que eu me mantivesse em contato com o dentista para fazer as limpezas, né? Para manter se eu estava fazendo uma boa higiene. Então, durante a gestação, sim, eu fui orientada a ter uma boa higiene e não tive nenhum problema nem de cárie e nem de sangramento gengival, que eram as principais questões que me eram levantadas durante esse período. É bom relatar que algumas, né, mulheres têm esse sangramento devido até a alteração hormonal, né, junto com a falta de escovação. Então, isso em algumas mulheres é comum, mas bem como foi falado, por estar mais receptiva, por estar querendo se cuidar mais para levar isso, né, ao longo e perpetuar para a criança em si, acaba se cuidando mais também. E assim, olha, Renata, a gente falando agora, já que tu comentou a respeito disso, pensando na mulher como um elo dentro da família, né? Um elo importante, tanto na questão da união, quanto perpetuar bons hábitos, né? E fazer, ser um exemplo dentro da sua família, tanto para os filhos, quanto para os bebês, né? E aí eu gostaria que tu falasse por respeito dos hábitos durante a gestação, que são orientados à mãe e os bons hábitos que ela deve passar para os seus familiares e para o bebê. Isso, acho que a gente tem um exemplo aqui, né, a Luciana falou muito bem sobre essa relação e esse tipo de informação e perpetuar, né, acabar tendo uma vida mais saudável por opção. Muitas mães não têm, né, essas informações, essas opções, mas acabam tendo que fazer para que tenha uma gravidez mais saudável e isso depois, né, passe para a criança. Então, algumas indicações, né, seria a alimentação saudável, que é muito importante, porque se tiver a falta de nutrientes, isso tanto para a gestante quanto para a criança, pode causar danos, né, na saúde geral e também na saúde bucal, pode causar hipoplasia e uma série de doenças, né, no feto em si. Então, a alimentação com proteínas, com frutas e ser regrada, que nem tu falou, eu acho que isso é muito importante, não ficar longos períodos sem comer. Isso provoca, né, e pode gerar até uma hipoglicemia e ocasionar outras doenças. Além disso, acredito que depois que a criança nasce, né, a amamentação é fundamental. Sim, eu ia falar isso também. Né, e a amamentação em si vai gerar benefícios tanto para a mãe quanto para a criança, né. Eu queria até saber se durante a amamentação tu teve algum desconforto, ou foi bom, foi ruim? A amamentação, para mim, foi uma grande surpresa, porque nós sempre ficamos na dúvida. Vamos ou não vamos conseguir amamentar, né. Então, passo pela, embora tenha tido uma gestação maravilhosa, passo pelos mesmos medos que todas as mães passam. Vou ter um bom parto, vou poder amamentar, vou ter leite, enfim. E realmente é uma grata satisfação poder amamentar. É um, tá ali na temperatura certinha, no momento que o bebê precisa. E a questão alimentar entra novamente aí, né. Porque uma boa alimentação me proporciona também fazer uma amamentação melhor. Uma amamentação em que a criança também não tenha cólica, né. Existem alimentos que vão fazer uma incidência maior, né, até na questão digestiva do bebê. E isso vai acabar atrapalhando na hora do amamentar. Então, novamente, a alimentação está em questão. Durante a minha gestação, foi orientada por essas questões também do... A ingesta maior de cálcio, a ingesta maior de proteína, a ingesta maior de água. Inclusive, depois, agora nesse período, pra poder amamentar, a ingesta de calorias, ela deve ser maior do que durante o período gestacional. Então, se nós não temos esse cuidado, até aí nós acabamos pecando. Então, nos tornamos, sim, Patrícia, um exemplo, né. Sim. E tu pensar também que na questão da amamentação, a mãe ser o exemplo e estimular isso pra estimular os músculos, a hipotonicidade orofacial, né. O desenvolvimento correto dos ossos, da face. E também, já nesse momento que tu estás amamentando, tu também tem a noção que tu necessita fazer a higienização da boquinha do bebê. Já pra começar a introduzir um elemento que vai ser também, depois, substituído por uma escova e que aí ele vai ter isso como um hábito que ele vai seguir sempre. Então, aí o teu filho também não vai ser um problema de você ter que ficar pedindo pra ele escovar, porque isso vai ser natural. Assim como a alimentação saudável vai ser natural, o hábito também vai ser, né. Isso. E é importante salientar, né. A amamentação, ela é indicada. Inclusive, a amamentação exclusiva até os seis meses, a OMS indica. Sim. E, claro, depois dos seis meses, complementar a amamentação até os dois anos, né, com outras formas, começando com a papinha e depois com alimentos mais sólidos, pra desenvolver exatamente toda a musculatura, a deglutição, a respiração. Toda essa forma é muito importante. E hoje é importante, sim, a amamentação, apesar de alguns estudos estarem saindo, né, agora, dizendo que a amamentação pode causar alguns tipos de doença, como a doença cárie. Mas aí a gente tem que pensar no lado que a amamentação é tão positiva e talvez não seja bem aí o ponto, que seja talvez... O problema, né, que estaria impedindo. Que seja também quando a gente começa a inserir certos alimentos e isso que pode levar. E aí eu acho importante isso que a Pathy falou sobre a higiene bucal. E então a higiene bucal, ela é fundamental depois que nascem os primeiros dentinhos da criança e a mãe tem que ser informada. Porque a mãe é que acaba tendo esse contato bem próximo e esse cuidado maior com a criança, né. Então eu acredito que toda mãe bem informada tem uma opção e pode fazer escolhas mais saudáveis para si e para a sua criança. Eu acho que isso é fundamental. Isso é educação em saúde, né. A educação em saúde, na verdade, ela é uma mudança de comportamento, é uma mudança de postura, né. É um preparo para que todo aquele período se torne mais tranquilo, mais saudável, mais focado para a saúde, né. Essas ações dentro da educação em saúde, as ações em saúde voltadas principalmente, agora falando da saúde bucal, né. Aline, tu tens uma experiência muito importante, muito bonita dentro dessa área com a tua experiência na estratégia de saúde da família, né. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Isso. A gestação, ela deve ser tratada por uma equipe multiprofissional, né. Então na esfera pública existem as equipes de estratégia de saúde da família. Então o dentista faz parte e a gestante chegando à unidade, ela vai passar pelo pré-natal e ela vai passar também pelo pré-natal odontológico. Ela passa pela consulta com a enfermeira, com o médico, né, e com o dentista. Então é nesse momento que vão ser passadas informações relevantes, né, com as questões bucais e podem ser passadas também em grupos, né. São feitos grupos de gestante também. Nós até temos umas fotos, né, que a gente poderia passar para mostrar da tua experiência, de como que eram feitas essas ações nesses grupos. Isso. E esse momento elas ficam mesmo muito receptivas porque elas pensam no benefício que elas vão ter para os filhos, né. Então são informações muito importantes que a gente passa nesses grupos e durante as consultas odontológicas também. E depois continua, né. Vocês podem ver que nessa imagem tem o bebê já e essa tem o bebê e também ainda está a gestante. Então ela vai passando os bons hábitos, né. E a gente tem o acompanhamento também na infância, né. Então tem esse acompanhamento integral desde a gestação até a criança e se desenvolvendo, né. E existe algum programa específico, né, que vai tratar da saúde da mulher e também desde a sua fase reprodutiva até todo o seu acompanhamento depois, que é o programa de assistência integral à saúde da mulher do Ministério da Saúde. Isso. Então também gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito dele e da inserção do cirurgião dentista dentro desse programa, né. Isso. Esse programa, então, ele tem uma visão geral da saúde da mulher, né. Ele aborda vários fatores. Na saúde bucal, o dentista vai fazer o exame clínico, quando a gestante chega à unidade, né, e vai preparar o plano de tratamento para toda a sua gestação. E durante a gestação, durante as consultas que ela vem à unidade, o dentista vai fazendo o seu tratamento. E durante esse período também ele passa as informações, né, que são importantes com relação à alimentação, né, o uso consciente do açúcar, o uso da chupeta, da mamadeira, né, e outros hábitos que são importantes já a criança adquirir. Esses hábitos, se forem adquiridos precocemente, né, vão ser perpetuados. Então, a importância da mãe de ser esse elo de ligação, né, esse elemento importante para transmitir essas informações para a criança. Bibiana, tu tens também dentro desses programas, dentro da Estratégia de Saúde da Família, como enfermeira e também como residente, né, em enfermagem obstétrica, essa experiência de estar trabalhando nessas equipes e de vivenciar tanto ao lado do cirurgião dentista, como de outros profissionais da saúde. Então, tu poderia falar também um pouquinho. A estratégia que eu tive como estágio na residência, né, era muito bom, a equipe trabalhava junto mesmo, né, a odonto junto com a enfermagem e junto com o médico, né. E eu acho muito importante frisar a importância dos grupos, né, multidisciplinares. A gente realizava os grupos, então, com a enfermagem e com a odontóloga. E era muito importante porque elas acabavam não conhecendo o porquê que elas tinham que ir no dentista, né, as gestantes acabavam achando que era só por mais um cuidado, mas a dentista explicava que algumas doenças, algumas infecções, elas podem passar pela barreira transplacentária e podem ter outros problemas durante a gestação, como a prematuridade, né. Então, elas acabavam procurando e indo ao dentista por esse cuidado que tinham principalmente com o bebê, né. Muitas vezes elas acabavam, a gente marcava as consultas, elas não iam porque elas não tinham conhecimento da real importância da odontologia no momento gestacional. E foi bem importante, os grupos, foram bem importantes esses grupos que foram realizados quando eu estava lá, porque elas acabavam indo e procurando depois dos grupos bem informados, bem empoderados, né. Alguém quer fazer alguma pergunta? Como que era a adesão no programa? Como era a adesão no programa lá na saúde da mulher? As gestantes, elas são cadastradas, né, então elas são cadastradas pela agente de saúde, a gente já fica sabendo que tem alguma gestante na área, e elas já têm a sua consulta agendada, elas vão no mesmo dia que elas vão passar pelo pré-natal médico, né, e da enfermagem, ela passa pelo pré-natal odontológico. Então, no início causava uma estranheza mesmo, né, pra natal odontológico, né, depois elas passaram a procurar, a se interessar e querer, né, então quando de repente a gente faltava, elas diziam, ah, mas eu não vou ter a consulta com o dentista hoje, né, então é a informação que a gente leva, né, que faz essa mudança, né, que é muito importante pra vida da gestante. E muitas delas nunca tiveram contato com o dentista também, né, é uma oportunidade delas começarem a ter o hábito também, né, cuidar da saúde bucal, né. A maioria das gestantes que eu realizava o pré-natal, elas realmente não tinham procurado ainda dentista. Ok, eu acho que hoje a gente pode ter uma noção, assim, de como essa educação e saúde se dá, tanto no âmbito particular, a nível de consultório, né, quanto também a nível de programas do governo, né, e ver que essa mãe está amparada de um lado e de outro, talvez de formas um pouco diferentes, e recebendo essa educação pra ter uma gestação de melhor qualidade. Então, nós estamos chegando ao final de mais um programa Saúde em Foco. Ficamos por aqui, agradecemos a presença de todos e voltamos em outro momento com mais informações. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto